E aí pessoal, tudo beleza? De volta aqui na pousada de Bane Edmere, vou conversar com a Kulda novamente e vou perguntar para ela se tem alguma recompensa que você possa ajudar e ela vai me indicar uma nota aqui e vai iniciar essa quest de bônus for a Kulda. Então é só ler a nota, como todas as bounts, com exceção das que você já fez, mas essa aqui é uma bount bem especial que ela é nomeada, então você vai caçar esse Crow Street Camp aqui, vai localizar esse local e destruir a carinha que está lá dentro. Então aqui você tem que viajar para perto de Riften, mais ou menos o primeiro. Eu já dei uma liberada aqui para ficar um pouco mais dinâmico o vídeo, já tem uma quest aí antes da Dark Light Tower, bem interessante, vale a pena vocês conferirem aí. E eu liberei esse local porque fica mais fácil para viajar para cá, mas você pode chegar aqui por aqui ou chegar aqui por aqui atravessando a Dark Tower também. Chegando aqui, se você estiver vindo aqui pela primeira vez vai ter uns inimigos aqui, inclusive um bem fortinho, então acaba que é bem forte. Eu dei um upgrade aqui no meu cavalo, lembrei que dava para comprar armaduras para o cavalo lá no ferreiro em White Room, então você pode pegar lá. E eu acabei ganhando um level aqui e dessa vez eu vou escolher um pouquinho de Health e vou fazer um pouquinho de Light Armor. Por quê? Porque o dano aqui agora começa a aumentar dos inimigos, então a coisa começa a ficar um pouco mais complexa. Vou deixar o cavalo ali, será que ele vem? Acho que ele vem depois. Vou começar a usar meus venenos, eu estou com muito, muito, muito estoque de veneno aqui. E usar um pouquinho mais de Sneak também, o mago vai virando um mago assassino loucão. Enfim, eu quero que o dano de magia aumente, eu estou focando um pouco nessa questão. Estou aumentando a Destruction no máximo que eu consigo. Então aqui já chegando, você vai descobrir, vai ter aqui uma Bruxa. Tem uma, aquele bicho ali, quietinho aí, por que eles estão atacando? Morreu. Se me lembro bem, acho que dá para distrair os bichos aqui. Eu vou mais um dano, o dano furtivo já está bem razoável. O dano dessa Moira aqui é muito doido, muito forte. Eu tirei o escudo da ela, ela tinha que ter deixado o escudo. De toda forma ela vai com essa daguinha. O bicho está preso ali. O ruim de você jogar com o Companion é que ele entra na frente. E alguns Companions, como a ela, morrem. Então a Moira caindo aqui, você vai pegar esse Linnellys Note. Vai ler ele. Isso vai te levar a te indicar um outro lugar aqui. Também é bem chato de acessar, bem mais chato do que esse daqui. É só ler. Eu vou subir aqui, que em cima tem um pequeno baú. Costuma ter... Uns itens... Interessantes aqui. Vai ter um Troll aqui, eu acho. Costuma ter uma Tronat também. O bichinho aqui já rodou. Potion of Médica. Bom, lido a nota, é indicado que você tem que viajar para esse ponto aqui, pessoal. Esse ponto aqui é difícil de chegar lá. Dois possíveis caminhos. Perto desse acampamento imperial, você vai subir por aqui e dar a volta. Ou por aqui, até chegar aqui. O mais indicado é você chegar aqui na... Pelo acampamento, porque eu acho que é mais perto também. Bom, chegando aqui no acampamento. Deixa eu ver se o meu cavalo veio. Veio, vou pegar ele, vai ficar mais fácil subir lá. Atravesso o acampamento, tranquilo. Seguindo aqui por esse caminho. Como eu disse, você pode tentar ir por lá, mas eu vou tentar ir por essa trilha que tem aqui. É mais ou menos uma trilha secreta que tem aqui. Lá vai ter uns inimigos um pouquinho mais fortes do que você está acostumado a enfrentar. Inclusive um dragão, um blood dragon, que eu considero os mais fortes, tirando os dragões lendários. Antigos, aqueles mais fortões mesmo. Mas dos dragões simples, eu acho que eles são os mais fortes até o momento. Vou deixar o cavalo por aqui, senão ele vai entrar na pendenga que vai rolar ali. Achei que era um veio de minério. Então esse aqui é um dos caminhos. O outro é pela esquerda ali. Seguindo esse caminho, tem outra entrada por lá. Então aqui você vai ver que vai ter um blood dragon. E vai estar rolando uma briga aqui entre um draugr e esse dragão. Então eu entro no meio e já lasca fogo no dragão aqui. O blood dragon quase não tem vulnerabilidades. Ele vem pra cima aqui. E vai desistir? Acho que ele vai desistir. De toda forma eu tenho que descer aqui. E aqui que está a grande questão. Tem um... Tem um... O Lorde Draugr... Draugr? Draugr? Ele vai continuar vindo aqui porque isso aqui é meio que a casa dele. Desistiu. Desistiu foi a nada. Já vai aparecer o Zezinho aqui. Bem fortão. É assim que usa. Esse é o Zezinho aqui. Pode vir aqui. Perdeu. A ela eu já nem sei cadê mais, já sumiu aqui, né? Uma brigaiada aqui. Ali tem um shout. O dragão sumiu. Sumiu em parte. Ele tá brigando com a ela lá no morro, velho. Ou com o cavalo, na verdade. Estamina, Drain, Vitality. Isso aqui, esse shout aqui, quando ele tá com as três palavras, ele mata o cara instantaneamente. Aqui tem alguns esqueletos. Eles me viram. Eu tenho que procurar pela torre, a torre tá pra lá. O dragão, velho. Eu tô chateado é com o dragão não ter vindo aqui. Ele tá rodeando, mas ele não tá se importando comigo. Tá vendo ele, ele não tá nem aí. Agora a coisa ficou feia. Agora a coisa ficou, ficou sinistra. Juntou o dragão e o Lorde ali. O dragão já foi lá tretar com o bicho. Matou o bicho ali? Acho que ele tá tretando com o povo lá, velho. Tchau. Usar uma poção aqui pra... Tomei trem errado. O dragão morreu e o Overlord tá ali. Mais forte do que tudo. Uma espada de ébano. Pronto pra me dar uma traulitada. Já derrotou, já detonou o bichinho. Agora que você apareceu aqui. Tô sem magia. A magia tá acabando. Eu usei um monte de coisa aqui. Pronto, roda. Caraca. Ai, Jimmy. Vai dizer que a mulher morreu de novo. Tá morrendo muito, velho. Ela morre toda hora. Deixa pra lá. Se morreu, morreu. Tá ajudando muito também. O dragão tá aqui. O dragão tá aqui. Bastante goldzinhos. Flamer. Em cima vai ter um... Em cima vai ter um... O que era? A Zoe já veio. Nossa, o dragão já detonou todo geral aqui, velho. Bom, aqui... Bom, aqui... Posso pegar esse aqui. Umas armas aqui bem interessantes. Mas o cross duty já tá morto. Já era. O dragão fez o serviço aqui. Então, apesar de ter vários baús aqui... O baú que você precisa... É... Que tá aqui em cima, na verdade. Mas esse aqui não é o baú, não. Agora que eu lembrei. Que tem uma... Uma armadura pesada. E é uma armadura bem bacana. Tem um Bjorn. Chicken. Cerveja. E aqui tem uma... Uma armadura... De osso de dragão, bem. Uma armadura pesada. Não é o tipo de armadura que eu vou usar. Porque ela é bem bacana. E ela é toda já... Equipada. E aí você completa aqui a... Depois eu vou equipar a armadura aqui só pra... Pra gente ver como é que ela fica. Mas... Não é o foco. Eu não tô conseguindo fazer meus companions... Continuarem vivos mais. Eles estão morrendo um atrás do outro. Ah, ela também rodou. Vou tentar usar... Outros lá da... Dos companions depois. Vê que aparência. Vê que aparência. Bom... Bom... Quest finalizada. Uma pena aí nossos... Nossos... É... Os personagens aí... Estarem morrendo. Aqui tem uma armadura Fauner. Será que eu consigo carregar ela até? Fauner nem na verdade. Um Fauner aqui. Tinha um Fauner aqui. Um Kajit. Vestido em uma armadura Fauner. Estranho. Com as botinhas que eu tô usando eu consigo levar. Dá uma pena... Coisinha ter morrido. Uma espada de ébano. Uma das melhores espadas base aí do jogo. Engraçado que tem duas aqui. Tem uma caída aqui no chão. E... A Zeruela morta aqui. E... A Zeruela morta aqui. E... A Zeruela morta aqui. E... Bom... Acho que aqui completou. Vou fechando esse vídeo por aqui, pessoal. Aquele abração pra vocês. E até o próximo gameplay de Elder Scrolls. A Zeruela morta aqui. 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 Obrigado.